Vale a pena investir na Alpargatas, empresa do segmento de calçados da Bolsa de Valores, uma varejista, né? Aliás, uma das varejistas mais antigas do Brasil, se não for a mais antiga da B3, né? Fundada em 1907, muito antiga, empresa aí muito relevante no Brasil. Com certeza você já comprou algum produto aqui de Alpargatas, é o assunto do vídeo, né? Vamos aqui para os indicadores, será que vale a pena investir? Muito bem, se você é novo por aqui, meu nome é Thiago Montini, sou educador financeiro e também assessor de investimentos credenciado à corretora XP. Portanto, se você tem um patrimônio financeiro acima de 100 mil reais, está com dificuldade na hora de investir, conte com o assessor te acompanhando, conte comigo, tá? Aqui no link da descrição, ao clicar será direcionado no WhatsApp, a gente bate um papo, não tem custo nenhum para você, não tem custo nenhum para você. Vem, a gente troca uma ideia sobre investimento, a gente vai falar sobre o seu portfólio e a gente troca, tenho certeza que será de muita valia, tá? Muito bem, vamos para o teor do vídeo. Será que vale a pena investir na Alpargatas? Vamos aqui para os indicadores e ao final eu faço as minhas considerações. Vamos lá. Muito bem, site Status Invest aberto, estamos aqui com as ações de Alpargatas, é uma das empresas que vem subindo para caramba nos últimos dias na Bolsa de Valores, será o que está acontecendo, né? Olha só, nos últimos 5 dias teve essa alta aqui, para colocar nos últimos 30 dias você vai ver uma queda, mas olha só essa alta aqui nos últimos dias, antes do feriado, depois teve uma queda e agora está voltando a subir no dia de hoje. Olha essa alta aqui, né? Só no dia de hoje. Então, assim, é uma empresa que o mercado no curto prazo está precificando para mais, mas se nós olharmos aqui os últimos 12 meses, ela vem tendo uma desvalorização de 66,84%. É uma desvalorização muito grande, né? Vou colocar aqui o histórico de 5 anos, você vai ver uma queda muito grande da empresa, né? Isso daqui é preocupante. Quem comprou lá em 2021 a 58 reais, meu amigo, está vendo o seu dinheiro se deteriorar, né? O seu patrimônio se deteriorar, principalmente as pessoas que estavam mais posicionadas em Alpargatas. Mas o que está acontecendo, né? Por que está caindo? Eu costumo dizer aqui em todo vídeo, quando a cota está caindo assim, se a empresa não perdeu seus fundamentos, é o momento de oportunidade, porque você compra mais barato a 8 reais, daqui a pouco sobe de novo no momento mais oportuno, no momento onde a empresa tem mais facilidade de rentabilizar, e você consegue, além de dividendos, ganhar na valorização do capital investido. É claro que isso você só faz quando você tem segurança, quando você tem praticamente a certeza que a empresa vai performar, né? E isso a gente olha através dos seus indicadores, né? Porque quando a empresa não perdeu seus fundamentos, sim, é oportunidade. Agora, ela pode estar perdendo seus fundamentos. Quando eu digo perder os fundamentos, é quando ela vem entregando resultados ruins, lucro líquido no negativo, prejuízo. Isso é preocupante. E normalmente quando está caindo assim, pessoal, é porque o lucro líquido está negativo. O mercado acaba precificando tudo, né? É isso que a gente vai olhar. Então, aqui abaixo, que vai nos mostrar os indicadores fundamentalistas. Todos esses camaradas aqui, inclusive, eu ensino um a um numa playlist, onde eu deixo aqui no card para você assistir. Ao clicar, será direcionado para a playlist e você aprende indicador por indicador e não vai depender de ninguém para poder investir, tá? Tem gente que cobra, eu disponibilizo de graça. Assista, vídeo simples, mas de um conteúdo muito rico, beleza? Olha só, o primeiro indicador que eu acho interessante de olhar é o dividend yield. Esse camarada aqui, ó, está zerado. Então, aí é um ponto negativo, né? Mostra que a empresa nos últimos 12 meses não pagou o dividendo. Por que ela não pagou o dividendo? Porque ela não apresentou um lucro líquido favorável, né? Se nós olharmos aqui o PL, ó, o PL significa preço sobre lucro. Em outras palavras, o quanto que levaríamos em anos para reaver o nosso capital investido em lucro. Por exemplo, comprando aqui ao Pargatas hoje a R$7,82, né? A R$8,00, você levaria 44 anos para ter de volta o dinheiro investido em lucro. Não em dividendos, em lucro. Olhando para o lucro da empresa, né? Então, você leva muito tempo para ter de volta o seu dinheiro investido. Isso porque o lucro dela está muito pequenininho, né? Está muito pequeno. Daí, meu amigo, esse indicador não está bom. Eu costumo dizer que abaixo de R$10,00 é o ideal. R$44,00 é muito alto. Isso aqui é uma estimativa. Eu estou levando em consideração o lucro que ela teve nos últimos 12 meses, né? Se ela tiver esse resultado nos próximos anos, aí sim você vai levar isso tudo de tempo. Agora, se ela aumentar os resultados, o PL vai abaixando, né? Então, isso aqui é uma estimativa. O PL está muito alto, ponto negativo, né? O PVP, que significa preço sobre valor patrimonial, mostra o quanto que a empresa está sendo negociada em relação ao seu valor de patrimônio. No caso aqui, 0,93. Está abaixo do seu valor de patrimônio. Então, um ponto positivo, né? Que ela não está cara. Porém, o quanto que ela vem tendo de resultado não é tão favorável. Então, assim, esses indicadores aqui, ó, quando a gente olha, beleza, ela não está cara, mas ela vem entregando resultado ruim, né? Onde a gente olha isso? Através da sua margem. Aqui, ó, margem líquida. Margem líquida significa o seguinte, depois de deduzir todos os custos, impostos, amortização, depreciação da receita, ou seja, do que entrou de dinheiro, o que sobrou de dinheiro? Nós chamamos de margem líquida, né? Uma margem líquida de 2,9 é muito baixa. Costumo dizer que uma margem acima de 10 é o ideal. Para o segmento, uma margem acima de 5 começa a ficar regular. Acima de 10 é bom, tá? No caso aqui, 2,9 está baixo. Então, é um problema. Porque uma margem muito apertada, a qualquer momento a empresa pode apresentar prejuízo, né? Então, outro ponto negativo, né? Se nós olharmos aqui, a dívida líquida sobre EBIT de 3,12 mostra o quanto tempo que você levaria em anos para quitar com sua dívida, levando em consideração o lucro operacional. No caso aqui, 3,12 anos. É muita coisa. Costumo dizer que abaixo de 3 é o ideal, então também está alavancada a empresa. Então, eu não gosto aqui dos indicadores, tá, pessoal? São indicadores bem apertados, e é por isso que o mercado está precificando. Aí, justifica a queda da sua cota ao longo dos 5 anos. Embora a empresa apresentou uma leve alta nos últimos dias, historicamente, através dos seus indicadores, meu amigo, não está bom não, tá? Então, assim, é um ponto negativo, mas a empresa é muito boa. Vou falar aqui o que eu penso ao final, tá? Fica até o final, principalmente você que estava namorando a empresa para comprá-la, ou você que tem ela na sua carteira, né? Fica até o final. Muito bem. Vamos olhar aqui a parte contábil, que é o DRE, que é a demonstração do resultado dos exercícios, né? Que é o resultado da empresa, o que ela vem tendo de resultado, através de um gráfico, que é o site Status Invest nos disponibiliza aqui, né? Vou colocar aqui no máximo, né? E você vai ver que ao longo do tempo, a empresa, ela apresentou um resultado linear. Veio crescendo aqui as suas receitas até 2016, depois caiu um pouquinho, né? Mas o resultado, que é o lucro líquido, que fica nesse risco laranjado aqui, ó, ficou linear ao longo do tempo, né? Em 2020 caiu pra caramba, é claro, nós tivemos aqui a crise sanitária. Olha, toda a empresa, todas as empresas, melhor dizendo, teve problemas nesse período, né? E não foi diferente com a Pargatas. Em 2021 conseguiu se recuperar, apresentando um lucro líquido muito alto, muito interessante, né? Em 2022 apresentou um resultado muito ruim, né? Por isso que o mercado tá precificando também. É claro que apresentou lucro líquido em 2022, mas o último resultado, o quarto trimestre de 2022, foi prejuízo, um prejuízo de 20 milhões de reais, o mercado colocou um pé atrás e começou a vender as ações, até porque ela estava muito precificada no mercado. Como é que você diz isso, né? Vamos olhar aqui novamente nos indicadores, o PL, o PL nos mostra, né? O preço sobre lucro, que eu já disse aqui, e vamos ver aqui o PL histórico, pra gente ver se a empresa sempre esteve cara ou ela já esteve barata. E olha só, em 2020 o mercado precificou ela tanto, tanto, né? Que chegou a 176,17 o PL. E depois, em 2021, a 31,57. E depois, em 2022, a 84. Ou seja, nos últimos anos o mercado vem precificando muito a Pargatas, tendo uma expectativa muito grande para com a empresa, né? Porque ela apresentou um lucro muito favorável em 2021, um pouquinho ali, entrando em 2022. só que depois ela começou a apresentar lucros ruins e o mercado está voltando a precificar essa empresa. É por isso que eu digo, olha os indicadores. Às vezes você compra uma empresa muito cara e qualquer resultado regular que ela tiver diferente dos últimos, o mercado vai precificar para baixo e você vai perder na valorização do capital investido. Então é importante que você olhe aí os indicadores de valuation que eu estou dizendo aqui. Muito bem, considerações finais sobre a empresa, mas eu tenho aqui o presente para você. No link da descrição tem aqui uma planilha que nós chamamos de planilha inteligente que atualiza sozinho. Uma vez que você alimenta essa planilha e você tem controle das suas ações, fundos imobiliários, BDRs, ETFs. Então eu estou disponibilizando de graça. Tem gente que cobra, tem gente que paga, né? Para poder controlar os ativos em um aplicativo. E eu estou disponibilizando de graça ter um tutorial também ensinando a trabalhar com a planilha. Era exclusiva para os meus alunos. Eu estou disponibilizando agora para você também que é inscrito aqui no canal no link da descrição, beleza? Para você que é inscrito, então se inscreva no canal, deixe o gostei e acesse a família aqui de graça para você. E se você quiser também ser meu aluno ou aluna, link da descrição também tem o meu curso Renda Variada do Zero. Basicamente pega pelo braço, te ensina a investir do zero em ações, fundos imobiliários, fundos de investimentos, alcançar a liberdade financeira, tá? Link da descrição aqui. Muito bem, olha só. Alpargatas, olha. Pessoal, a empresa antiga pra caramba foi fundada em 1907, tem mais de 100 anos aí no mercado. Por ser uma varejista, isso daqui é um ponto muito relevante. Historicamente, a empresa nunca apresentou um prejuízo dentro de um ano, né? Mostrei pra vocês aqui o histórico dela. Uma empresa muito redondinha. Está situada no Brasil, né? Na América do Morte, Estados Unidos, Europa, Argentina. Uma empresa muito estruturada e com produtos muito famosos, né? Alpargatas aqui é dona da Mizuno, Alpargatas é dona da Osclen, é dona do pé, comprou do pé recentemente. Alpargatas é dona da Havaianas, com certeza você comprou uma Havaianas, Havaianas fundada em 1960, né? Onde chegou e dominou o mercado no Brasil e também no mundo, né? Ou seja, é uma empresa muito consolidada, pessoal. Uma empresa muito boa, porém o segmento vem apanhando pra caramba. Por quê? Taxa selic, quando está alta, as varejistas sofrem mais porque elas precisam vender o produto e as pessoas estão segurando o dinheiro porque a taxa está muito alta, as pessoas estão tendo menos dinheiro, estão segurando porque na hora que vai no mercado está tudo caro. Então ela tem que escolher ou continuar fazendo a compra do mês ou comprar ali um sapato novo, chinelo novo, né? Então um tênis novo, então as pessoas estão segurando o dinheiro e esses momentos de taxa muito alta acabam prejudicando muito empresas desse segmento, as varejistas como um todo. Agora, é uma empresa muito boa, né? Historicamente, a empresa passou aqui por diversas situações, crises e está de pé até hoje. Entregou um prejuízo no último trimestre, o mercado está jogando as ações pra baixo, mas faz parte, né? Acredito eu que quando abaixar a taxa selic, quando o mercado estiver mais fomentado, eu acho que essa empresa volta a lucrar mais. Mas eu não gosto do segmento. Inclusive o mercado estava precificando ela demais, né? E qualquer eventualidade jogou as ações lá pra baixo. No meu ver, isso aqui não é recomendação de compra e nem de venda, esse conteúdo é de caráter educativo pra te ajudar na alimentação dos seus estudos. Mas no meu ver, não faz sentido investir numa empresa que dá prejuízo. No meu ver, se você até mesmo tem a empresa aí no seu portfólio, né? E está vendo o seu patrimônio se deteriorar, talvez não faça sentido vender o prejuízo. Porque é uma empresa boa, caindo a taxa, ela pode voltar a dar lucro, né? Mas também aportar nesse momento, eu acho também muito arriscado. É a minha opinião pega esse conteúdo pra alimentar os seus estudos, tá bom? Muito bem, esse foi o vídeo, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Vou te pedir novamente se inscreva nesse canal, deixa o seu gostei muito importante pra gente, estamos crescendo aqui com a ajuda de vocês, né? E assim a gente vai alcançar os 5 mil inscritos. Estava achando que não ia alcançar essa meta esse ano, mas estamos perto de alcançar já. Graças a vocês, sou muito grato. E se você não for inscrito ainda, se inscreva no canal, faça parte aí do nosso time, tenho certeza que pode te ajudar muito aí em conteúdo, tá bom? Um abraço e até a próxima.